E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente pra gente tá falando aqui de Baki Gaiden Hana no Shiharu, ou melhor, Flor de Shiharu, que sim, é o mangá aí que foca no Shiba, né? O famoso escudeiro de Hanayama. E dessa vez a gente vai tá continuando agora com ele em inglês, vou tá traduzindo tudo pra vocês, explicando o que tá acontecendo. Teve dois capítulos que eu não fiz disso, né? Trouxe direto do japonês, mas agora a gente vai continuar a partir do inglês. Vale lembrar pessoal que dá aquele like, comenta, compartilha, porque só assim vocês fortalecem pra o conteúdo tá aparecendo mais e mais pra vocês nas suas timeline e o YouTube tá recomendando a gente, porque aí eu posso tá trazendo cada vez mais conteúdo pra vocês. Enfim, deixe de resenha e se bora pra narração. Logo de início, nós temos aí a capa do capítulo, capítulo 13, onde o nome é Dragão Ascendente, ou Ascensão do Dragão, onde temos as palavras Coragem Incomparável, seja quem for o oponente, dando tudo sem hesitação. Espaga tudo que estiver na frente dele. Isso falando do Shiba, levantando a moral do personagem. Logo em sequência, nós vamos para o capítulo, onde vemos que o Shiba tá pronto pro combate e começa até lembrar, né? Lembrar do momento que entrou em combate com o Baki. E ele fala o seguinte, aquela coisa, não sei se consigo, vou ter que fazer aquela coisa. A coisa que ele fez daquela vez. A memória da luta dele com o Baki volta à tona. Isso é dito pelo narrador. E assim, nós vemos um Shiba bem baixinho, como o Baki ficava olhando pro seu oponente, que é o Gon. E ali, ele pensava mais uma vez consigo. Minha fraqueza máxima. Qual era? Ah, sim, aquela coisa. Meus dedos apontando para fora, né? Pra frente. Apenas para serem quebrados contra seus olhos. Tudo isso nos levando ao momento exato que o Shiba foi atacado pelo Baki. A gente vê naquele momento de velocidade, ele passando pelo Shiba. E ainda assim, ele pensava, aquele dia, Baki me mostrou aquela velocidade inacreditável. Que é, no caso, 270 km por hora ali, bem rápido que ele estava se movendo. E é aí que o Shiba começa a pensar, eu sei que não consigo. Baki-san é um gênio em outro nível. Eu estou pedindo demais para ir apenas 10%. Não, 1% dessa velocidade. Faça isso. Ele começava ali se questionar se tinha capacidade de fazer aquele mesmo movimento. Mas se ele pudesse pelo menos fazer um pouquinho, já era bom pra ele. E assim o vemos olhando pro oponente. As pessoas gritavam pelo Shiharu. O Ron olhava para o Kai e o Jiako. Onde ele até mesmo dizia, você disse que eu estava encurralado. E assim, o Jiako pensa um pouco. O Ron começa a fumar novamente. E é aí que olhando pra ele, dizia. Você tem estado tão ocupado ensinando as crianças novas. Que seus julgamentos ficaram nublados. Perguntando se realmente ele tinha razão sobre o que tinha dito. E é nesse momento que o Jiako diz. Ron Con, você está se esforçando demais. E com isso em mente, vemos que ele aponta para o Ron. O Ron olha em si e ele diz o seguinte. Você não tem tempo pra este cigarro. E é nessa hora que o Ron ouvindo isso. Não leva muito a sério, mas o Jiako continua a dizer. Você tem que fazer uma escolha. Você o refinou aquele ataque rápido. Você era invicto do submundo de Taiwan. Deixando tantos homens quebrados, alinhados a seus pés. Com aquela arma sangrenta e terrível. Ron Con. E assim mostrava a sua arma. Uma própria lâmina que erva, no caso, seu corpo. Contra o Shiba. E é aí que vemos que Shiba olhava pra ele e se dizia. Aquele jovem desarmado com toda a vida pela frente. Você está prestes a derrubá-lo. Onde era fato que o Ron estava com a vantagem. E ainda assim se dizia. Então, o que você escolherá fazer? Você? Você realmente está encurralado. O sentido de encurralado foi realmente explicado aqui. Ou seja, ou ele o derrubava, ou ele seria atacado com grande poder. E assim, o Ron dizia. Claro. Jogava o seu cigarro e se dizia em pensamento. Caiu o Giacomo me questionando. Está claro agora. Sem mais hesitação. E ali se prepara pra dar um ataque mortal. E com tudo. Onde vemos que ele até mesmo faz uma apresentação. Mostrando que ele estava mais afiado do que nunca. Destruindo o cigarro que uma vez estava na sua boca. E todos olhavam surpresos. O Ron olhava seu oponente. E assim dizia. Ataque com um único golpe mortal. E gritando dizia. Contra este homem. Esse é o maior respeito. Este é o meu jeito, Shiba Shiharu. Venha com uma intenção de matar. Pedindo para que o Shiba fosse com tudo contra ele. Para que sim, ele pudesse ir com tudo contra o Shiba. Ao ouvir isso, o Shiba sorrindo dizia. Mesmo se você me matar, não parece uma derrota. E aí que vemos aquele jovem que fazia toda a história com relação a o Shiba. Estava coletando suas histórias de aventuras e lendas. Ele se aproximava, via a luta acontecendo. Ficava chocado. E aí que vemos que o Shiba começa a se preparar. E se dizia. Eu vou mostrar a você Shiba Shiharu. Estilo Hamabaki. E usando o mesmo estilo de combate do protagonista da série. Onde a gente vê que ele sai com tudo. E se era dito. Pisque e você perderá. Vemos que o Hun fica ali obcecado, vibrado nele. E se perguntava. O que diabos era aquilo? O que ele estava vendo era uma Hidra. Indo contra ele. Três dragões chegando perto dele. E assim vemos o autor da biografia oficial do Shiba explicando depois tudo o que tinha acontecido naquela noite. E ele dizia. Sim, eu definitivamente vi. No instante que Shiba-san deu um passo a frente. Todos olharam para o céu. Havia o que você chamaria de um dragão em ascensão. Como se ele tivesse se tornado uma expressão pura de vontade de se jogar naquela parede impenetrável. E aí que vemos que o Hun ficava surpreso e pensava. Rápido? Impossível? Uma velocidade absoluta. E nessa hora ele consegue tirar suas mãos do bolso e ir atacar o Shiba. Onde até mesmo ele dizia que ele é importante diante do ataque do Hun. Mas vemos que naquela hora do ataque o Shiba não recua. Vai com tudo para bater nele. E assim era como se ele passasse pelo homem. A testa do Shiba se transfigurava e passava por ele. O rosto entrava em seu corpo. E aí o que vemos é que o Shiba voava por ele e passava como uma névoa. E todos ficavam em choque, inclusive o Hun. Onde ele pensava, passando com uma velocidade pelo meu corpo, voando para a frente. Uma ilusão de pura coragem. E assim o Hun tentava entender o que estava acontecendo. E aí se era esplugado. Seu dedo estendido sofreu o maior impacto. Naquela noite, Shiba Shiharu se levantou para um novo feito espetacular. Onde vemos que tudo o que aconteceu, toda a ilusão, levava apenas um momento. Uma grande cabeçada nos dedos de Hun. Quebrando eles instantaneamente. Bem semelhante como aconteceu com o Shiba. Que foi parado pelos olhos do Bak. Usando a física e toda aquela parada da velocidade a seu favor. Enfim, vamos parando por aqui. Meus amigos, foi muito insano. Gostei pra caramba de tudo o que aconteceu aqui. Muito legal ver o Shiba e o Hun lutando. E mais ainda o Shiba mostrando que está aprendendo. Ele não é besta não. Lutando com o Bak, ele pode aprender um pouco do estilo Bak-Rama. E com isso, ele está lutando cada vez mais forte. E foi bem legal de ver para onde está indo toda essa história. Estou muito empolgado para trazer aqui para vocês mais um pouco desse embate épico. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comentando e se inscrever. E ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu posto aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!